Estão chegando agora aqui no bairro Presidente 2, em Cuiabá, região do Cochipó, exatamente nesta escola aqui, escola estadual Zélia Costa de Almeida. Exatamente aqui existe uma merendeira que está fazendo o maior sucesso com um prato típico e diferente. É isso mesmo, nós iremos saber aí que prato é esse e saber a história dela, por que ela fez prato e qual finalidade. Vamos lá? Vem comigo! Diretor, satisfação da escola de ter hoje uma merendeira aí concorrendo, praticamente vai ser um destaque nacional, né? Vai ser um destaque nacional. Para nós não foi uma surpresa, porque nós já experimentávamos os pratos dela, né? Que muitas vezes a gente faz uma comemoração interna na escola e a gente pede para que ela faça ou salgado ou algum bolo, né? E é sempre delicioso, então a gente já esperava que fosse mesmo ela sorteada, só que devido ao fato de ser um prato original, bem diferente, por isso que ela está no pleito. E quem é que teve a ideia de inscrever ela e colocar ela para disputar esse concurso? Não, foi ela mesmo. Foi ela mesmo? Foi ela mesmo. Está na esperança agora dela vencer? Estamos na esperança e talvez ela vai até para Brasília, né? Apresentar aí, quem sabe, né? É isso aí, nós vamos agora acompanhar um pouco qual que é o processo desse prato que ela está concorrendo aí. Vem comigo! Olha só, Jajá, agora eu estou entrando aqui na cozinha, aonde está ela, Silvana. Silvana, quem está produzindo esse prato? Olha só, quando você vê aqui banana de fritar, banana da terra, você vê mussarela, você vê aqui uma carne moída, o que você pensa? Ela está preparando aqui uma lasanha, lasanha de banana da terra, da onde surgiu isso, Silvana? É, o secretário trouxe o e-mail, né? E aí eu li e achei interessante o concurso, né? E como eu já gosto de cozinhar na hora, me deu aquele talo assim na cabeça, né? Já imaginei, falei para a minha companheira, falei, ah, já sei, lasanha de banana da terra, como que é isso? Falei, peraí, peguei a caneta e já comecei a colocar os ingredientes, né? Foi surgindo assim, na hora mesmo. Olha que eu adoro banana, banana frita. Agora, você já havia feito esse prato ou foi a primeira vez? A primeira vez. Eu até ouvia falar que o Iabano gosta muito de carne com banana, mas eu até então não tinha, né, experimentado, mas eu achei uma combinação boa, aí junto com o queijo, porque aqui a gente usa. Como seriam ingredientes usados na cozinha para merenda, então tinha que ser algo que a gente usasse aqui e que não tivesse, e algo regional, que é mais regional que banana. E você é natural da onde, Silvana? Do Grosso do Sul. Agora, fala o seguinte, fica à vontade para preparar o prato, olha só, já estão todos os ingredientes aqui, e nós iremos acompanhar a Silvana agora, produzir, fazer esse prato, essa lasanha, e vamos aguardar agora como é que vai ficar. Vai ficar bom, né? Com certeza, mas tem que gostar de banana, né? Adoro, e eu vou esperar. Fica à vontade, Silvana. Então, aqui temos a banana, né, a banana da terra, aqui a gente já tem ela cozida, porque o diferencial é esse, você tem que cozinhar ela para tirar a acidez. Não pode ser uma banana muito verde, né, ela tem que ser entre verde e madura, né, média, porque ela tem que ser um pouquinho firme. Aí aqui nós já temos ela cascada, né, aí você corta no sentido do comprimento, e aqui a carne. Aí já preparamos aqui o molho, tem que ser um molho bem suculento, usamos para isso óleo, alho, cebola, o limão para pôr na carne, né, o sal, o molho de tomate, e aí o tomate, pimentão amarelo, verde, o vermelho, o milho, cheiro verde. E aqui a mussarela para finalizar a lasanha. Essa carne aqui é patinho moída ou Silvana? Essa daqui, no caso, é um músculo moído, mas você pode usar o patinho, a 100, de preferência moa duas vezes para que não fique nem uma fibra da carne, né. Ela fica desse jeito aqui. Aqui está pronto para ir para o forno? Está pronto para ir para o forno. Aí você decora a gosto, no caso eu decorei com a banana, com o milho, porque os ingredientes são usados na receita, né. Silvana, quanto tempo que fica no forno aí essa lasanha? De 15 a 20 minutos é o suficiente, porque a banana já está cozida, o molho está pronto, então é mais para aquecer o queijo mesmo, para derreter, né. Óbvio. Olha só, rapaz, Silvana, agora está pronto, Silvana? Está pronto, agora é só degustar, né. Agora é a parte mais difícil. Olha isso, gente, que maravilha. É engraçado que essa banana você usou ela para decorar ainda com a casca, né, Silvana? É bem regional mesmo, né, ela já está cozida, está higienizada, está cozida, então não tem problema. Para quem gosta, come até, né. Agora, fiquei sabendo que os alunos vão degustar ela, mas só aluno? Não, tem para todo mundo. O sem grafito está aqui, olha lá, o Rony está com fome. Já está pronta para degustar, já está até o prato ali já pré-montado. Já tem o prato pronto? Ah, olha só. Já tem o prato separado já. Então vamos lá, agora vamos degustar esse prato aí. Olha só, então aqui a Silvana gentilmente fez o meu pratinho e outro pratinho aqui eu acho que é do Rony, mas não sei se eu vou deixar para ele. Silvana, então agora, espera aí, vou fazer o seguinte. Como é de prática, agora você vai assumir o microfone, tá? Fica à vontade, é seu. Não me pertence mais. Tem que fazer um e passar debaixo da mesa, né? Pois é, né, será que dá para... Vou pedir para o Rony deixar essa filmadora ali. Vai lá, Rony. Deixa ela no balcão, dá um zoom e você vai vir aqui comigo. Vai. Pode ir. Deixa ela lá e vem aqui comigo. Dá uma volta. Olha quem que está assumindo a câmera, Joel Cabana. Sem negra fita. Diz que a imagem vai ficar sozinha. Olha lá. Decide aí. Você pode dormir para sempre, mas ainda você vai ficar cansado. Você pode ficar sozinha, mas ainda você vai ficar cansado. Você pode ficar sozinha, mas ainda você vai encontrar paz. Silvana, agora me fala da expectativa da disputa da final. Você pode representar Mato Grosso numa disputa lá em Brasília, né? Como que está a emoção e a ansiedade? Ah, eu não quero nem pensar, né? Só de ter chegado até aqui, para mim já é um grande privilégio, né? Porque eu falo que tudo que a gente vai fazer, coloca Deus na frente. De momento algum eu fiz com intenção de ganhar, mas assim, de incentivo, né? Porque eu penso assim, é uma boa oportunidade para a escola, para a gente também. E como eu sempre gostei de cozinhar, é uma maneira de divulgar meu trabalho, né? E eu sempre assim, desde pequenininha já cozinhava. E aqui em Cuiabá que eu fui aperfeiçoando. E agora eu terminei meu curso de nutrição, né? E aí eu tive bastante incentivo também das professoras, dos amigos, né? E aqui quando eu dei a ideia do prato, todo mundo achou perfeito, né? Falou, casou banana com queijo e carne, não tem para ninguém. E aí todo mundo que me liga, até o pessoal de Brasília que ligou, falou, mas o diferencial seu é essa lasanha. Não tem como, porque ela não vai à massa. A massa dela, a base dela é a banana, né? E é um prato acessível. Exatamente. Olha só, dependendo de mim, ela já é campeã, ela já ganhou esse concurso. Agora é desejar boa sorte, Silvana, que você consiga trazer esse título para o Estado. E dizer aí, que essa é a primeira vez que eu estou comendo aqui. Mas eu vou comendo a próxima com a sua vitória, tá bom? Que a gente vai comemorar aqui com essa lasanha de banana. Com imagem de Rony Santos, Arthur Garcia para o programa Fiscal do Povo.